O que faz sempre isso de mim, não sai mais Onde eu perdoe o ódio, que eu levo o amor Onde eu perdoe o felicidade, que eu levo o perdão Onde eu perdoe o sol, que eu levo a me ama Onde eu perdoe o campo, que eu levo a fé Onde eu perdoe o clone, que eu levo a lhe para Onde eu perdoe o実ão, que eu levo a esperança Onde eu perdoe o sembra, que eu levo a alegria Onde eu perdoe o mostro, que eu levo a me ama Conteste, faz em que eu procure mais Consolar e ser consolado Compreender e ser compreendido Amar e ser amado Pois é tanto que se recebe É perdoado que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna